Olá amigos, em patrulhamento pela comunidade da Barreira, um indivíduo chamou a atenção da nossa equipe e efetuamos a abordagem. Para nossa surpresa, ele já era um velho conhecido da carreira do crime. E ao ser abordado, confessou que foi vítima de desafetos, sendo surpreendido com três disparos de arma de fogo, que atingiram dois nas costas e um no braço. E mesmo assim, tentou enganar a nossa equipe. Mas o que ele não esperava é que nós faríamos uma entrevista com a sua namorada e uma amiga, que foram até o local da abordagem. Aqui deve ser no WhatsApp, né? É, aqui é no WhatsApp. Aqui deve ser no WhatsApp. Aqui deve ser um cagado. O que ele falou cagado aí, ele falou cagado. Lá, 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 lá. Aí vai, lá. O que vai montar a sua casa? Você luta? Só com os dinheiros A minha rotina é aqui, ela é de boa Mas como ela é cantando, você faz a brincadeira dela Ela vai ficar aqui Mira pra frente Mira pra frente E aí? Foi preso da outra vez, né? E aí, tá onde? Tá de boa Tá bom, aqui na onde agora? Tava vindo até a minha casa Bora aqui, na barreira? O que você tava fazendo aquele dia lá na Bragança? Tava vindo pra casa Tinha comprado aquela minha coisa de bolsa Comprou aquele dia lá? É Mas e aí, depois disso? Suar Minhas drogas, cadê? Não, tá ficando nosso Tá não? Aprete o documento aí? Não, senhor Cortes 18 já? Não, senhor Não fez? Não E anda sem documento? Esqueci em casa e ia trazer Aprendeu ainda, né? Aprendeu Aprendeu Tá andando com o documento? Tem tatuagem, viu? Aonde? Aqui no braço Só no braço? E no pescoço e na perna Eu tô gravando dois Esses palhaços aí Do meu metralho aí Isso, foi baleado meu braço não estica não, senhor Foi baleado quando? Há dois meses atrás, senhor Aonde? Encapuzaram lá na Vila Han, senhor Meu braço não estica não, senhor Boa noite, 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 senhor Tu que tava roubando de moto lá, né? Não, senhor Como? Como é aquela situação lá que os caras deram tiro lá que tava roubando de moto lá? Não, tava... Tu vinha japonês? Não, tava lá no boy eu Lá no bar do boy? É, tava lá no boy O Malu já chegou balinhando, encapuzado de calça Quem passou? Um encapuzado De calça, de capacete Sozinho? Sozinho na moto? É, sozinho Já tive a mão do guidão, já começou a mandar assim, né? De todo mundo Aí que eu tô triste no meu, mas eu consegui correr ainda, mas... Vamos pra trás Mas e aí, tá zoado ainda? Mas tô zoado, senhor A mão não estica não Estica mais a mão? Tem menos até, senhor O osso quebrou, senhor Por que o osso quebrou? O meu osso do braço Mas e aí, não ficou engessado, não? Fiquei, o Natal ficou sacanagem, a família tava suja, eu te vei Mas vou colocar de novo Fiquei engessado, cara Você já tá procurando o que fazer, já de novo? Tô nada, senhor Tomei nas costas Dois nas costas e um no meu peito, senhor Porra, não morreu Nem porque O meu o que me deu em crise, hein? Ele te deu outra chance aí, mano Pra tu viver Tomou quantos tiros, tu? Três, senhor Três tiros? Três tiros, senhor Dois nas costas e no braço Quem morreu lá? Ninguém morreu Só tu foi baleado? Não sei Depois disso, ah Tu cai lá no beco Lá na frente Aí só sei que o menino É pra te buscar, então Qual que é a fita que tu veio falar aí? Não sei, mano É pra pôr É pra pôr É pra pôr Vamos provar um pra ideia, então? Um pra ideia, senhor Um foi aqui e o outro foi de onde? Em cima da mãe, senhor Vitor, lá que tu foi Os caras foram te matar Não sei quem foi Fale o papo reto, senhor Fui surpreendido lá O malu já come Tá, mas um dia antes Tu tava fazendo o que? Não, eu tava... Vendia droga aqui na quebrada, só Aqui, mano Só aqui na barreira? Aí parei, aí fui querer roubar uma vez Aí fui preso, senhor Fui preso, acho que em nove meses Nove meses na FEBEM? É, na FEBEM E aí? Aí saí, senhor Aí depois daquele dia lá com o simulado? É, depois daquele dia lá Mas saí no mesmo dia, aquele dia lá? Aí depois daquele dia lá Eu tava lá no boy De madrugada Aí a gente fez aquela lanchonete que tem lá E o maluco já virou Da... Da... Da José Aminheiro pra lá Já... Começou a... Atirar já Já virou da José Aminheiro Ou já atirando lá no barbóia? É, na reta da banca lá É? É, tinha mó bancona lá Aí eu tava de... De costas assim, moscana aí Já catou o meu braço Deu nas costas E isso das costas, varou ou parou aí? Parou no peito Parou no peito E aí os os ossos do peito, não sonou? Não Não Só... Só pegou pele só? É, pegou só carne Pegou um boi, mano Era pra tá no inferno já, hein? E aí, qual vai ser agora? Vai seguir firma ou... Tá revoltado? Quer cobrar essa dívida aí? Não, claro não É não? Tá de porra? Tá ligado que vai buscar os caras, né, mano? Não sei não quem é esse Não sabe? Não sabe quem é, cara? Não sabe onde tu tava errado? Como é que a gente te acha assim quando a gente quer? Hã? Não tá nada, sonho Tu acha que nós é trouxa? Não tá nada, sonho Tô de boa, sonho Qual que é a biqueira que tu tava traficando aqui? Eu tava traficando aqui na barreira, sonho A da barreira ali? É A lá pro fundo ou é essa da esquina aqui? É a da barreira lá em cima do morro, tá ficando assim É lá em cima do morro, então É lá em cima do morro, então Ó, os caras só guardam Tu não ia vender lá? Tô de boa agora, sonho Tá, mas tu tava vendendo aonde? Já trafiquei na quebrada, não trafico mais não, sonho Tu tava vendendo aonde? Eu vou te contar mais uma vez Tu tava vendendo aonde? O local? Não, eu vendi aqui na quebrada Tá, mas o local, aonde que é? Acho que é isso, no morro, sonho É aquela da... É Do postinho ali? É Do lado do postinho? É Não, é a loja lá em cima, sonho A loja lá em cima do morro Mas estamos ligados que os caras não estão traficando lá Os caras só guardam lá Tu vinha com a sacolinha pra cá e ficava do lado do posto Não, aqui no posto não Aqui no posto é a chave ali Ali cima do morro, cara Ali fica por conta de droga ali Não sei, já faz mal poda, já fui preso, sonho Então antes de ser preso, aí? Encolo mais, é quando eu traficava, né? A gente viu, sonho A filha vai ficar bala lá, na piqueira lá Que negócio cai lá Não sei Quando eu ficava lá, com as fitas lá Não adianta de olhar com essa foto Tava só a luz, sonho Armado? Desculpa, sonho Tava armado? Ficava com oitão, é isso A molecada lá fica só com oitão? Tava com oitão Só oitão, só? Só oitão Tem mais ninguém sozinho lá com oitão? Tava com oitão aí com as drogas Entendeu? E o olheiro fica aonde? O água? Hã? O água fica aonde? Lá em cima também Lá de cima ele não vai conseguir ver nós aqui Quando vocês passam no pé ele vê Mas lá no pé, lá aqui não O pé é aqui, sim, já Aqui ele já consegue ver lá de cima? Claro, sonho Mas tá com radinha ou tá no celular? Hã? Tá com radinha ou tá no celular? Tá nesse caminho? Hã? Tá com radinho eles? Ah, isso não Ficava pra você que conhece Vou botar no celular Tá mandando pelo celular, moleque No grupo Nossa Tá com radinho mesmo? Não sei, é Fala aí teu nome aí pra ele E como nunca vai ser diferente O mal do protegido é o seu protetor O que ele não esperava Era que sua namorada e sua amiga Entregassem mais um crime Que ele havia cometido no dia anterior E mesmo assim Continuou mentindo para a nossa equipe Ele mora na casa dele, eu moro na minha Tá aqui na barriga não? Sim Você mora aqui? Uhum, eu moro aqui, tá lá Tá ali? Uhum Como é que você sabia que ele tava aqui? Oi? Porque me falaram Passaram e te avisaram Que o banque de bike lá Da com a camisa do time, né? Não, foi outra pessoa Foi outra? Uhum Mas e aí, como é que ele tá agora? Tá normal, tá de boa Depois que aconteceu esse negócio aí, tá de boa O que que aconteceu? Hã? O que que aconteceu com ele? Ele foi pego ontem, né? Pegaram ele ontem Porque ele tava com o celular Mas foi solto Pegaram ele ontem E ele foi solto? Foi por causa de um celular Se tá roubado É Então ele continua roubando, né? Não Eu acho que ele comprou de alguém O celular roubado, né? Não, ele falou pra gente que não Falou que continua roubando Ah, então eu não sei Falou que continua roubando Falou que continua roubando E não vai parar, não Ele falou que já não morreu uma vez Agora ele vai continuar Tá quanto tempo com ele? 8? Tem 7 meses que eu tô com ele Você já tava com ele quando ele tomou os tiros? Oi? Sim Quando ele foi preso da primeira vez Você tava com ele também? Da primeira... não Comigo ele nunca foi preso, não Não? E ele anda com quem é ele? Você não vai com os amigos dele, ué? Os membros de sempre Porque ele sempre roubou Ah, eu não sei Eu não posso ficar A mulher dele não sabe Ué? Eu tenho que saber por que ele anda Eu vou perguntar pra você Tem que confiar no cara que foi anda, né? Como é que tu vai confiar no cara que foi anda? Como é que tu vai confiar no cara que foi anda nesse dia? Tem que ir na rua, não tá vendo o pai, né? Tem que fazer amizade, né? Eu não posso proibir ele das amizades dele Bom, já pra tu ficar ciente que ele continua na mesma vida, né? Não vai durar muito, né? Então... Acho bom tu... Trabalha? Pois trabalho Já foi preso? Não Teve problema com a justiça? Não, jamais Já foi? Já não? Graças a Deus, não Acabei de vir do trabalho Vocês mulheres de bem aí, tudo tranquilo assim, morrendo pros caras assim, né? Não 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 vai durar um monte, já sabe, né? Então... Tá na hora Tá na hora de esperar e não escuta Tá na hora de mandar andar, né? Manda andar, pô Tanto homem no mundo aí, pô Vai ficar se envolvendo com ladrão, né? Ele já falou ali, não, ele falou Tomei os tiros Levantei Fui preso ontem, não deu nada E vou continuar assim Vou pra gente liberar ele Tá, Natasha, então vem pra cá de campo Fui preso ontem com o celular, senhor E aí, tu rouba onde o celular? Não, o celular era meio confidenciado com quatro pernas, senhor Aonde, cara? Fui aqui na quebrada um S9, os caras me pegando lá na praia, entendeu? Ah, e aí? Pegando lá na praia e já me levou, só isso Aí tu veio falar pra mim? Aí tu vai falar pra mim? Não, tô passando a transparência agora, senhor Porque... Tua mulher tu já perdeu, já A senhora do que, senhor? A senhora do que tu continua fazendo, cara Todo errado, pô Ah, tu foi preso ontem e não tá fazendo nada Tava com o celular roubado, eu não sabia, senhor Pô, não quer celular roubado, eu vou comprar na loja, cara Tu vai comprar de nóis, mas tu acha que não é roubado Apareceu uma mamão, compra isso, mano E cadê o celular? Tá prendido? Tá prendido aí, ó Olha lá, vai lá pra isso Aqui, ó Aqui, ó Mano, tomou três tiros, mano Mano, não morreu Como já sabemos, todo jovem que entra no mundo do crime dificilmente sai Ou ele vai continuar cometendo crimes até dar sorte de ser preso ou, infelizmente, ele vai para a pedra como a grande maioria E chegamos ao final de mais um episódio que mostra o trabalho da Romu do Guarujá E se você ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva agora Um grande abraço e até o próximo